No episódio anterior, um dia do clássico Garupa e Mapa. Eles cumprem missões em dupla e conhecem cantinhos peculiares de Cunha. Esse é o terceiro dia na estrada e hoje nossos três motociclistas vão colocar suas duas rodas bem perto da natureza, rodando por mais de cinco horas. Galera, rapaziada, vocês estão muito relax aí. Chega mais. Vamos se juntar aqui. Sei que ontem a gente teve um relax aí, né? Pra dar uma relaxada. Hoje o dia de vocês vai ser um pouquinho mais cheio. Vocês irão até o Parque Nacional do Itatiaia, um lugar bem legal aqui da região e vão passar por vários pontos turísticos. E assim, ó, vou dar uma dica pra vocês, tá? Essa aqui é baixinha. Usem o mapa de vocês, explorem, analisem, porque tem várias coisas ali que vocês podem entender melhor. Vocês preferem contornar por baixo ou por cima, de repente? Então a gente pode fazer o caminho mais longo, pra gente poder ter mais registros e poder curtir mais o turismo. Que maravilha, hein? Espetáculo, rapaz! Beleza? Sou César Café, seguindo do parque. Bem-vindos ao Parque Nacional do Itatiaia. Atrás de vocês está a Cachoeira do Campo Belo. A nascente dessa cachoeira é lá no pico do Parque Nacional, onde está o Agulhas Negras, que é o quinto pico mais alto do Brasil. O que vocês acham da gente conhecer uma cachoeira agora? Com certeza! Depois que você vê aquele ambiente maravilhoso, a natureza, né, você fica grato. Parece que lava a sua alma, né? Você fica 100% com a energia pra poder andar mais e mais quilômetros, percorrer mais quilômetros e dizer bem assim, Cara, eu vou seguir, né? Eu vou seguir porque nós somos anjos livres, né? Cristiano, valeu a pena? São duas, não são uma só. Essa é a piscina do Maromba, super linda, não valeu a pena o passeio? Agora uma coisa que eu gostaria de saber de vocês três. Qual foi o passeio, a viagem que vocês fizeram de moto que mais impactou vocês? Minha grande viagem foi 1.200 km de moto, né? Na CG 125 cilindrada. Nossa! Que bacana! Aí você tira por aí, né, cara? Já imagino. Os obstáculos, né? A dificuldade, os processos que você passa, mas é gratificante. Vale a pena. Entendeu? Minha foi uma das últimas. Aquelas semanas ruim de trabalho, eu na minha moto e meu pai na dele. Eu tô relaxada, eu sei onde eu tô. É lá onde eu me carrego, me conecto. Então, pra mim, sem dúvida, foi minha primeira viagem. A sua primeira viagem? Que foi até com meu pai, né? Meu pai também é motociclista, então eu tive essa oportunidade. Uma das únicas, por incrível que pareça, faz 12 anos, mas foi uma das únicas oportunidades que eu tive de viajar com meu pai pela estrada dos Romeiros. 41 km de curva. Me marcou muito por ser com meu pai. Seu pai. Dessas três histórias que eu vi, super bacana, mas eu tenho aqui uma badge. E essa badge eu vou dar pra história que me marcou, porque eu acho que eu queria ter esse momento com meu pai, que eu não pude ter. E eu achei interessante essa badge, porque o cara não vai fazer eu chorar, né? A história mais tocante levou o badge Religião Moto. E agora é hora de dar uma paradinha pra encher o tanque num restaurante da cidade. E aí, galera, já estão comendo? E aí, tá gostosa a comida? Muito, muito feliz. Eu pergunto pra ele que tá no terceiro prato. No terceiro prato já? No terceiro prato. Não acredito, é sério? Então, pra você que já chegou com essa fome de ogro, eu vou te dar aqui a badge do Traça Tudo. Pois é, depois de um belo almoço, nada melhor do que um cafezinho fresquinho, né, galera? Melhor ainda se ele for depois de duas horas de pilotagem. O cafezinho vai ser na Rota do Café, lá no sítio da Torre. E bora pra lá! Seja bem-vindo ao sítio da Torre. Tudo jóia? Prazer, Matheus. Tudo bem? O Seco prometeu que a gente ia tomar um cafezinho, mas a gente vai ter que colher o café pelo jeito. Pra fazer, velho. Ué, por que vocês não falam na cara, pô? Ô, Seco! E aí, rapaziada? Vocês curtiram bastante o Parque Nacional de Itatiaia, né? Eu acho que eu consegui chegar a tempo pra tomar um cafezinho com vocês, mas antes a gente vai dar uma caminhada aqui, porque a gente tem um visual lindo e uma plantação de café pra gente explorar, né? O café agora tá na fase de desenvolvimento. Acabou de acontecer a colheita. Cada flor, ele vira um café. Aqui vocês vão ver, ó, a fase do café. Isso vai virar o grão? Isso vai virar um café. Pois é, rapaziada. Com esse visual aí a gente pode tomar um cafezinho agora, curtir toda essa vista, né? Mas antes disso aí, vamos ter o quê? Hora dos badges. Lembra que eu falei pra vocês analisarem o mapa, escolher bem a rota que vocês iam fazer pra, né, explorar o destino? Então, eu tenho um badge bem interessante aqui pra quem escolheu o caminho mais longo, pra quem quis explorar bastante a região e andar bastante com a moto, com a CB500X aí, por aí. E é o badge Explorador de Caminhos. Pô, legal. Tácia, você escolheu o caminho mais longo, Parabéns. Agora a gente tem uma coisa bem curiosa. Enquanto vocês estavam pilotando por todos esses dias, a produção, ó, a galera da produção mandou ver, contaram quantos mosquitos cada um de vocês acertou na viseira. Sério? E quem acertou mais mosquitos vai ganhar um badge bem legal, que é o caça-mosquitos. E foi a Tássia também. Acho que agora a briga aí tá começando a ficar legal. Agora equilibrou. Agora equilibrou. E lembra quando vocês saíram que eu pedi pra vocês tirarem fotos e registrar o momento? A melhor foto escolhida pela nossa direção de fotografia vai ganhar o badge Piloto de Câmera, é a Tássia também. Por fim, todos levam o Carpe todo dia, hein, por estarem curtindo todos os momentos intensamente. E para comemorar, uma degustadinha nos cafés da fazenda. Mas olha, a competição está ficando acirrada. Olha só, rapaziada, eles já sacaram que vem pedreira pela frente. E assim, a próxima perna dessa viagem vai ser no mínimo bem cabeluda. Então, vejo vocês no próximo episódio. Um oferecimento Honda Motors.